Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Silvia, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, né? 3, 2, 3 Assim Porque essa não é de comer e não é de ver Porque essa não é de comer e não é de ver Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar Gostou pra sim Maravilha poder ver você Efeito de mim E quem está te dando esse presente Com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas para o meu amigo Pony Luka Palmas para a família Hoje eu vou contar com a participação de todos Palmas pra galera Mas eu queria convidar vocês pra ficarem mais juntinho da Silvia Junta bem Galera que está aqui pode ficar juntinho Eu vou até fazer o som um pouquinho mais baixo por causa do bebê E se todo mundo junta bem Silvia Eu antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha minha amiga De verdade De verdade é de coração E é o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor Silvia A primeira reação que as pessoas tem É olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que está recebendo a homenagem As pessoas pensam assim Meu Deus que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse eu mato Você vê que rir é porque pensaram Mas uma coisa minha amiga É fato A grande diferença é que esse tipo de homenagem Não é qualquer mulher que recebe Essa é a diferença Esse tipo de homenagem Quem recebe é a mulher Esse tipo de homenagem Só realmente uma mulher muito amada Especial Diferenciada Tem o privilégio de receber Feliz a mulher que tem um homem Que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento por você E uma das coisas mais legais Que eu achei quando O Pururuca me chamou Eu não ia falar Mas eu não aguento Como que é seu nome? Leder Wilson E o sobrenome? Wilson Você casou com uma dupla sertaneja Ah caramba Uma salva de palmas galera Então eu vou te chamar de Pururuca Melhor né Quero avisar que em casa Quando você acabar essa homenagem Tem um monte de cerveja E você vai poder comer Pururuca à vontade Certo meu parceiro? Uma das coisas mais legais Que eu achei Quando o Pururuca me chamou Para te dar esse presente Foi em compartilhar esse presente E esse momento Com os seus amigos Que vieram junto com ele E dos seus amigos Que trabalham com você Eu acho que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas tem pela gente E esse é um deles E eu sempre costumo dizer minha amiga Que mico É não ter ninguém pra amar Você tem o privilégio De ter um cara Que tem um amor incondicional Por você E que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento E você pode ter certeza minha amiga Isso é privilégio E privilégio de poucas mulheres Parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Da sua homenagem Pode bater palma Que ela merece E merece mesmo Eu vou começar essa homenagem Pra você minha amiga Com uma mensagem Eu queria que você ficasse Mais juntinho da Silvia Eu não ia falar Silvia Mas como meu nome é Nelson É o nome de fofoqueiro Eu vou te falar É que amanhã você vai estar famosinha Porque esse vídeo vai estar no Youtube E no Facebook amanhã Então receba essa mensagem Com muito carinho Porque ela é Pra você Chuluruca Pode tirar a casquinha aí Aproveita Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino Que aparece no céu Mas brota Como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro Uma paixão nos tomou E aos poucos O sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável Por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo Por ter escolhido você Para amar Por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente E amante Conhece todas as minhas qualidades E defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar De mim O que tenho de melhor Neste dia Tão importante Em que tem a chance De sonhar Em que volta A ser um povo Criança E renova A sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para a nossa menageada E a dedicação Para te dar esse presente Ela foi tão Foi tão intensa Foi tão Tão especial Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem a toque pessoal Do seu amor Você sabe que a música Que a gente chegou Que é a música Dos travessos Seu amor Dançou pelado Não é isso? Então fique tranquila Que dessa vez Ele está de bermuda Queria que vocês Ficassem mais juntinho Janta mais aí Turma Bem juntinho Oi amor Para falar a verdade Eu não sei nem Qual será a sua reação Mas eu acho Que está querendo Me matar Mas se for Para me matar Que seja De beijos E abraços Porque eu imagino Que você deve estar Nesse momento Muito emocionada E que os seus olhos Estão escorrendo lágrimas Pelo menos é o que eu espero Porque eu quero Eu quero te dizer Que se for para você chorar Que seja como agora De alegria De emoção De felicidade Você Você é minha preta Você é minha morena Você é minha mulher Minha amiga Minha parceira Minha amante Você me faz Um homem melhor Completo Feliz Realizado Se às vezes Temos as nossas diferenças Qual é o casal Que não tem Mas o mais importante O que nos une É a nossa história E o nosso amor E eu agradeço a Deus Por ter você Fazendo parte da minha vida E da minha história Durante todos esses anos Por isso eu pensei Em fazer essa homenagem Para você Na porta do seu trabalho E chamando Alguns amigos e familiares Para verem esse momento E serem testemunha Do meu amor por você Essa foi a forma Que eu encontrei Para te dar um presente E ficar-se para sempre No seu coração E na memória de todos Amo você E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer sempre feliz Que você é E sempre será O grande amor Da minha vida E se muita gente Acha que O que eu estou fazendo Para você É o maior mico Para todas elas Eu grito E falo bem alto Mico Mico é não ter ninguém Para amar E eu Eu tenho você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Aí pessoal Eu queria chamar Eu queria chamar Meu amigo Pururuca Vem cá Pururuca Confia em mim velho Vem cá Pururuca Vem cá Vem cá Vem cá Confia em mim Confia em mim Não importa Se são três palavras O que importa É que vinha do coração Então olha para esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Mas espera aí Que eu vou te dar uma moral Pela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Estão aqui hoje Muito difícil Estou morrendo de vergonha Para me falar Que eu te amo De verdade Nós temos muito De abença Mas ter 22 anos Junto com você É a melhor coisa do mundo Eu te amo Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater calma aí Pessoal Eu achei que o Pururu Que ia falar assim Vim Paulo Real Como é o nome do parceiro Que está filmando aqui? Matheus Palmas para o Matheus Pessoal Ela vem até do uniforme Matheus representa Deseja um feliz aniversário Para a Silvia Feliz aniversário Silvia Feliz aniversário Silvia Feliz aniversário Silvia Aê garoto Eu deixo o microfone aberto Para quem quiser vir aqui Deseja um feliz aniversário Quem vem? Quem vem? Vem amiga Uma salva de palmas Amiga Eu te amo Por seu aniversário A amiga está com ciúme Mas eu te amo mais que ela Amiga Vai dar um abraço Nessa amiga Pode bater palma aí pessoal Ai muito bom Quem mais? Quem mais? Vem amiga Vem cá A salva de palmas Amiga é mentira Eu amo mais você do que ela Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe muito Que te ilumine E que acabe que você mora no coração Pode bater palma Que merece aí pessoal Pô Lucas Você não acha que a Silvia Tinha que fazer um discurso? Eu acho Junta aí pessoal Todo mundo Vem juntinho Vem cá Silvia Palmas para a Silvia Olha para essa família linda Que você construiu O seu amor Fala o que vem do coração Palmas para a Silvia Eu estou sem palavras mesmo Foi uma surpresa para mim Não é segredo para ninguém Quanto que eu amo esse homem Né? Que é o amor da minha vida Eu tenho que agradecer Por tudo É A gente passou muitas dificuldades Mas Nada foi muito É o meu amor Muito obrigada Não esperava mesmo Pode bater palma Que merece mesmo pessoal Seu amigo por o Lucas Silvia Eu queria que você ficasse Bem no meio da galera Junta todo mundo Meu amigo Poruruca Eu queria dizer para você Que Quando eu estava vindo para cá Eu passei em frente Uma drogaria São Paulo Então se você for comprar Azulzinho Alguma coisa assim Aproveita Que está em promoção Porque A Silvia está mal intencionada hoje A carinha dela O presente das amigas Aí está vendo Silvia Mostra o presente das amigas Silvia O louco Ai que legal Eu queria todo mundo mais juntinho Da nossa homenageada Do Poruruca Isso Todo mundo bem juntinho Cara Eu vou falar uma coisa para você Agora é sério E é de coração Eu acho que O teu gesto É um gesto muito legal Porque Tem muita Muitas mulheres Que dizem que homens São todos iguais E atitudes como a sua Mostra que existem Aqueles que fazem E fazem a diferença Na vida de uma mulher E Eu estou muito feliz E muito honrado De participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor E a você minha amiga Se esse cara está fazendo Tudo isso para você É com certeza Absoluta Porque você merece Porque Nesses 20 22 anos juntos Essa chama Acesa Forte Esses amigos Que você construiu Ao longo da tua trajetória Seus amigos de trabalho Você É uma Privilegiada Uma mulher Privilegiada De conhecer o significado Da palavra Amor Na sua essência Parabéns Parabéns de verdade Pode bater palma Que a Silvia merece E merece mesmo Pessoal E quem souber Solta a voz aí galera Para você É uma Que a Silvia merece Que a Silvia merece Que a Silvia merece Que a Silvia merece Pessoal, vamos cumprimentar a nossa homenageada, afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor, né pessoal? Então, cumprimentando a nossa homenageada, e essa aqui é pra você, ó. Oi! Eu vou cumprimentar tudo aí, pessoal! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco instrumento Mas você sabe que eu sou foda de cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático com pouco instrumento Mas você sabe que eu sou foda de cama Como você está vendo Você é leitinha de hoje Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara africano E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Parabéns minha amiga por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Eu queria encerrar essa homenagem de duas formas Primeiro, por Uruca Uma beijoca de novela no seu amor Que me ama amor Só esse cara que você A salva de palmas aí pessoal E pra encerrar essa homenagem galera Um abraço de família da Silvia Por isso que me ama amor Só esse cara que você está vendo Sou problemático Um pouco se eu meto Mas você sabe que eu sou foda da cama É isso aí galera A linda declaração de amor Da Silvia Celebrando aniversário de esposa Valeu galera Frente do trabalho dela Aqui no Loma No Itaim São Miguel Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau